Que diferença faz Se orar vai enterrar o filho Dizer Não chores mais Que diferença faz Pra pescadores que estão cansados De lançar a rede pra todos os lados Dizer Lancem uma vez mais Cinco pães e dois peixinhos Pra uma multidão E mais de cinco mil Pra um pai Que acabou de saber Que a filha morreu Dizer Não tem mais A diferença É que quem está falando É aquele que pode E qualquer problema Ele mesmo resolve Quando a medicina diz que não dá mais Ele chega e faz Enquanto pensou no problema Ele já pensou Como vai resolver Se na cena Ele decide Aparecer Confie Confie Ele Sob o comando Ele Sob o comando Ele Na dependência Ele No tempo Ele Tu verás A diferença A diferença que Ele faz É A diferença Ele O toque Ele A presença A presença A presença Dele A ordem Dele A ordem Dele O seu olhar A diferença 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toma uma botija, um pouco de azeite Mas não vai dar pra pagar o que devo pra ele Pede aos teus vizinhos, vasos emprestados E com uma botija encha de um ouro os vasos E o pouco que tu tens em casa hoje será multiplicado E assim fez a mulher como disse o profeta Foi enchendo as vasilhas e pra sua surpresa O azeite não acaba, então traga mais Na matemática de Deus, menos ou mais é mais E não faltava azeite enquanto tinha nas vasilhas Foi mais que o suficiente pra pagar a dívida Não precisa mais levar os seus filhos Era pouco, mas com pouco foi resolvido É no pouco que ele trabalha É o pouco que Deus multiplica É pouquinho, mas Deus tem profeta pra usar na terra e encher vasilha É pouquinho, mas Deus vai fazer É pouquinho, mas Deus vai usar O teu pouco vai fazer crescer, vai pagar, vai vender e ainda sobrar É no pouco que tu tens que Deus vai trabalhar Vai entrar com providência dentro do teu lar Vai ter vado de azeite sobrando As vasilhas todas transbordando Vendendo, pagando e doando É na crise do banqueteando E os teus vizinhos irão perguntar Como foi, como é, como aconteceu Como você pode explicar Isso não tem uma explicação Somente Deus é quem pode usar O pouco que sobrou E desse pouco multiplicar É no pouco que ele trabalha É o pouco que Deus multiplica É pouquinho, mas Deus tem profeta pra usar na terra e encher vasilha É pouquinho, mas Deus vai fazer É pouquinho, mas Deus vai usar O teu pouco vai fazer crescer, vai pagar, vai vender e ainda sobrar É no pouco que tu tens que Deus vai trabalhar Vai entrar com providência dentro do teu lar Vai ter vado de azeite sobrando As vasilhas todas transbordando Tô vendendo, pagando e doando É na crise do banqueteando E os teus vizinhos irão perguntar Como foi, como é, como aconteceu Como você pode explicar Isso não tem uma explicação Somente Deus é quem pode usar O pouco que sobrou E desse pouco multiplicar 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 Família aos prantos Uma sala completamente lotada Malso choro de mulheres contratadas Carpideiras que cumpriam seu ofício Tudo pronto Para seguirem o cortejo ao sepulcro Mensageiros com recados seguem rumo A quem na hora da morte estava ausente Era o pai Da menina que enferma faleceu Era Jairo Um dos principais judeus Que foi pedir a Jesus que a curasse Jesus vai com Jairo Eram cegos Eram cegos que não entendiam Que aquele que estava presente Era alguém diferente Não era um simples judeu Era Jesus Era Jesus O filho de Deus Para eu fazer o milagre Para eu fazer o milagre primeiro Retire-os da casa Tem alguém que não crê Tem alguém que não crê O amor Vai sonhar de novo Mas a casa quem manda sou eu Eu cheguei pra dar vida de novo Sossego de novo Consolo de novo Renovo de novo Teu filho de novo Tu atrás de novo Descanso de novo Resposta de novo Do lado de fora Guarda um cortejo Mas a morte hoje sai Tem ordem de despejo Oh glória Eu cheguei pra dar vida de novo Sossego de novo Consolo de novo Renovo de novo Teu filho de novo Tu atrás de novo Descanso de novo Descanso de novo Resposta de novo Do lado de fora Guarda um cortejo Mas a morte hoje sai Tem ordem de despejo Devolvo de volta Aquilo que é teu A morte saiu Por dentro da tua casa Quem manda sou eu Sou eu Quem manda sou eu Quem manda sou eu As vezes o que a gente quer É só ficar Sozinho Que é pra evitar que alguém Nos veja a chorar Tem dias que o que a gente quer É só calar É só calar Mas lá no fundo O mesmo coração Tá louco pra gritar Tem horas que a gente tem Tem horas que a gente pensa em parar Que já fez o bastante O melhor agora é desistir Que Deus virou as costas Não está nem aí Pro nosso sofrimento Mas aprendi em meio a tudo isso Que nessas horas reclamar Não vai adiantar Que o segredo pra mover o coração de Deus É adorar Tem que adorar Tem que adorar Na alegria ou na dor Tem espírito em verdade Quando estamos na bonança Mas também na tempestade Quando a voz embarque o coração Parece até que vai parar Tem que adorar Em qualquer situação Incondicionalmente Porque a adoração Tá na essência do crente Não é simplesmente opção É mais que dependência É uma questão de sobrevivência Tem horas que a gente pensa em parar Que já fez o bastante O melhor agora é desistir Que Deus virou as costas Não está nem aí Pro nosso sofrimento Mas aprendi em meio a tudo Isso Que nessas horas reclamar Não vai adiantar Que o segredo pra mover o coração de Deus É adorar Tem que adorar Na alegria ou na dor Tem espírito em verdade Quando estamos na bonança Mas também na tempestade Quando a voz embarque o coração Parece até que vai parar Tem que adorar Em qualquer situação Incondicionalmente Porque a adoração Tá na essência do crente Não é simplesmente opção Não é simplesmente opção É mais que dependência É uma questão de sobrevivência Tem que adorar Tem que adorar Toda na essência do crente Não é simplesmente opção Não é simplesmente opção É mais que dependência É uma questão de sobrevivência 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 Am author nas redes Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo minha alma salvou Tenho doce, paz Eu tenho Jesus, tenho paz Vivo com Jesus, vivo em paz Ando com Jesus, espero em Jesus Nele tenho paz Meu lar tem Jesus e tem paz Descanso em Jesus, descanso em paz Servindo a Jesus, confiando em Jesus Não me falta paz Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Por que Jesus entrou no meu lar Tenho paz 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 Legenda Adriana Zanotto